Olá pessoal, tudo bem? Elcio do Pitai Mania aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de enxertia que o pessoal utiliza. Geralmente esse tipo de enxertia é retirada uma muda de uma planta de uma espécie e colocada, geralmente é colocada em uma outra variedade que o pessoal costuma utilizar muito, que é o cavalo da branca. Então vamos supor que aqui eu tenho algumas variedades, dentre elas eu tenho a vermelha, a roxa, tenho a amarela e tem a branca. Só que ali em cima nasceram muitas mudas das brancas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algumas mudas do lado de cá que são as vermelhas, vou tirar ela daqui e vou colocar em cima daquelas que são das brancas. Eu vou mostrar para vocês como que se faz aqui. Só que esse tipo de enxertia você só consegue fazer, é interessante você fazer com os brotos mais pequenos, não brotos muito antigos, porque a probabilidade de se na hora você tirar um e for colocar, transportar o broto, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, pode ser que quebre. Então vamos aqui pegar aqui um broto que a gente tem aqui da vermelha, esse aqui é da vermelha, tá vendo? Então eu vou tirar esse daqui. O que você faz para tirar daqui para transplantar em um outro cavalo da branca? Eu vou tentar virar ele aqui, só dar uma torcida, se a gente perceber na hora que a gente for puxar aqui, aqui ó, o talinho vai ficar ali, o talinho dele vai ficar ó, tá vendo? Aqui você tem o buraquinho e aqui a gente vai tirar de lá e vai botar aqui, aqui uma branca, tá? Vamos deixar aqui ó, eu vou dar uma cortadinha aqui, para deixar ele bem bonitinho, para encaixar lá direitinho, cortei e a gente vai colocar lá, vai enxertar ele na branca, tá? Vamos subir aqui em cima e vamos pegar, para enxertar ele na branca. Aqui eu tenho a variedade que é da branca, esse daqui é um que a gente consegue tirar também, o mesmo procedimento, né? Você tira aí um da branca, vou dar uma torcida nele aqui ó, é só você girar, ó, dá uma giradinha, opa, devagar aqui vai dar pé, vai dando uma giradinha e ele vai descolar da parte central, opa, 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 pode girar aqui não tem problema, já tá descolando, ó, tirou, tá vendo? Isso aqui é da branca, a gente vai pegar uma da vermelha aqui, tá vendo? Aqui tem um buraquinho e a gente vai transplantar lá. Bom, aqui é assim, você tem que tentar ver mais ou menos aqui o tamanho que vai encaixar aqui, né? O que você faz? Você corta, vamos pegar aqui mais ou menos o tamanho que a gente retirou lá, o tamanho é mais ou menos esse daqui ó, se por acaso ficar um pouquinho maior, você vai cortando até ele ficar um tamanho adequado, tá? É, ó lá, opa, opa, não tem problema se for um pouquinho maior porque ele vai entrar bem prensadinho e entrando prensado é bom porque ele consegue receber mais nutrientes da planta lá, ó, 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 tá vendo? Agora o que que a gente tem aqui? A gente tem um cavalo branco e a gente colocou aqui em cima uma muda que a gente pegou de lá da vermelha, tá certo? É, para você não se perder o interessante é você depois pegar uma caneta, anotar aqui, né? Você anota aqui o enxerto que você fez, respectivo a muda que você pegou, aqui a gente tá fazendo de uma variedade, você poderia pegar outras variedades e colocar também. Então, você coloca aqui o nó, né? Coloca a data que é interessante e é você só acompanhar. Aqui, você, como ela tá bem prensadinha, não tem necessidade de você colocar absolutamente nada, mas se você desejar, o que que você pode fazer? Você pode pegar e colocar uma fita aqui e como aqui tem um pouco de sombra, né? Não tem muita necessidade de fazer uma proteção aqui, mas se por acaso você também achar que deve fazer, você pode pegar uma garrafa pet e colocar aqui em cima e deixar pelo menos uns 30 dias, mais ou menos, numa garrafa pet aquecida. Nessa parte aqui não ficar pegando, não pegar muito sol e aqui embaixo também não pegar muita umidade. E o demais é só esperar ela crescer, aí você vai ter aí várias variedades. Você pode colocar um único pet da branca, né? Um cavalo branco. Você pode ter várias variedades, né? Então, esse é outro tipo de enxerto, né? Por enquanto é isso que eu queria passar para vocês e já no outro próximo vídeo eu vou passar para vocês um outro tipo de enxerte que também funciona e é só aguardar que a gente vai passar para vocês aí o resultado também de como que vai ficar o desenvolvimento dessa planta aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Até um próximo vídeo. Aquele abraço. Bye, bye. E aí